Esse é um corte da live, a Hora do Mago. Se você tem interesse em aprender técnicas avançadas de Photoshop de uma forma totalmente gratuita, então participe também toda terça, 19 horas, ao vivo no YouTube. Primeira coisa, né? Essa é uma técnica muito manual, tá certo? Ela é uma técnica muito complexa, muito complicada, que depende bastante também da paciência, tá certo? Só que sempre que a gente tem algo que é extremamente manual no Photoshop, a gente tem o contrário também pelo lado positivo, que é algo que nós temos o controle, né? Nós conseguimos, então, definir o que vai ser feito, né? Como que vai ser feito, qual vai ser a potência, onde que ele vai ser passado, qual o formato e etc. Então, nem tudo, né? São males. A gente vai ter lados que são muito positivos dentro dos males também, né? E essa daqui é uma das técnicas, então, que corresponde bem sobre isso daí. A sua porcentagem de dificuldade também corresponde à porcentagem de controle que nós temos sobre ela, tá certo? Então, a dúvida do carinha lá nos meus stories, né? Foi só fazer o cabelo encaracolado, o cabelo enrolado. Isso daqui não depende. O formato do cabelo pra gente independe. O que a gente precisa ter é uma referência, então, ter uma imagem pra fazer um estudo por cima dessa imagem, compreender, então, como que é o cabelo liso, como que é o cabelo encaracolado, qual o formato que ele faz, quais são as cores, quais suas texturas e etc, tá certo? E a partir disso daí, a técnica vai ser exatamente a mesma. Então, aqui eu vou fazer por cima de um exemplo. Eu não vou fazer dois, três exemplos, porque senão ainda vai ter alguém que vai falar pô, por que você não fez aquele outro tipo de cabelo? Então, vou fazer por cima somente de um. A técnica vai estar aí e depois vocês façam isso tudo do jeito que vocês acharem melhor, tá certo? A gente vai estar utilizando aqui, então, a nossa querida ferramenta Pentool. Ferramenta que algumas pessoas podem ter um pouco de medo, né, com ela, sim, mas não precisa ter medo. Ela também traz todo esse controle, que é algo extremamente positivo. A primeira coisa pra gente fazer aqui, através do Photoshop, sempre, sempre que eu for utilizar uma ferramenta, sempre que eu for fazer alguma técnica nova, né, nunca esqueça de estar configurando todas as suas layers, configurando a sua ferramenta e etc, né? Não pense que uma ferramenta vai funcionar do jeito que você espera, do jeito que você realmente deseja, simplesmente por estar selecionando essa ferramenta. Não é assim que funciona. Então, sempre que for utilizar alguma ferramenta nova, lembre-se de configurar ela, por quê? Primeiro que você pode estar impossibilitando de fazer alguma coisa, tá certo? Ah, pô, não tô conseguindo fazer tal outra coisa. E segundo que vai trazer muito mais possibilidades, né? Configurando essa ferramenta, você tem também muito mais controle, você tem muito mais tranquilidade de fazer as coisas corretas, beleza? Então, qual que vai ser a configuração aqui do nosso Pentool? São poucas configurações, mas eu quero mostrar algo que é muito importante, que talvez algumas pessoas não saibam, né? Porque de uma forma natural, no Photoshop, a gente não consegue observar aqui, quando a gente instala, no modo default dele, né? A gente não consegue observar o traço da Pentool, e eu acho que muitas pessoas que possuem dificuldade pra utilizar a Pentool, é porque não conseguem observar pra onde que a gente está caminhando, né? Qual que é o formato que eu tô fazendo com ela. E essa configuração aqui é muito simples, basta a gente clicar aqui nesse quadradinho, vocês não vão estar vendo. Então, eu vou tirar um Print e depois mostrar pra vocês, tá? A gente vai clicar nesse quadradinho, que é a nossa engrenagem, né? E aqui vai ter a opção, então, de Rubber Band, Rubber Band, sei lá, Rubber Band. Aqui, ó. A gente vai poder configurar também o Thickness, né? Então, Thickness é exatamente a expressura, a grossura dela, que tá configurado como um pixel, por quê? Eu não quero que essa expressura seja tão grossa, que vai atrapalhar também eu observar o meu objeto, ou que eu esteja selecionando, tá certo? Então, um pixel é suficiente. A cor dela, a gente usa por default mesmo, se você quiser colocar verde, preto, azul, do jeito que você quiser, pode colocar também. Às vezes você sinta mais facilidade, sei lá, talvez você seja aí, daltônico, por exemplo. Então, você sinta mais facilidade em destacar algumas cores, em vez do azul. Mas o azul, o verde, né? Por exemplo, também aquele verde de Chroma Key, são ótimas cores para gerar destaque, para gerar contraste. Portanto, o azul aqui, por default, já tá ótimo. E a opção, então, de Rubber Band, né? Rubber Band aí, que vai ser para a gente observar, então, esses tracinhos. Essa é a configuração, então, da nossa Pentool. Coisa bem rápida mesmo, porque eu imagino que todo mundo saiba, mas quem não sabe, é muito importante que você faça essa configuração. Dito isso, então, a gente vai começar, então, a fazer o nosso primeiro fio de cabelo. Primeiro fio de cabelo, eu vou fazer o quê? O primeiro ponto, vou fazer aqui um segundo ponto, trazendo um pouquinho mais arredondado, e o terceiro ponto, trazendo aqui também mais arredondado. Esse daqui, galera, é o nosso primeiro. No tutorial, eu até mostrei de uma forma extremamente muito simplificada, muito resumida mesmo, assim, né? Porque senão ia ficar um vídeo muito longo, eu teria que acelerar muito aquele vídeo, não ficaria uma coisa muito interessante. Então, aqui eu quero mostrar algo um pouco mais detalhado para vocês mesmo, tá? Onde eu tenho a possibilidade de fazer realmente isso. Então, essa forma detalhada seria o quê? A gente fazer um primeiro formato, a gente fazer várias e várias cópias dele, depois a gente ou pode fazer aqui já o efeito, já passar o nosso brush, né? Ou então, a gente pode começar um outro formato e depois juntar tudo isso, né? Junta tudo isso daí em uma coisa só, então a gente vai ter vários formatos diferentes e vai ter um fio muito mais orgânico, tá certo? Um fio de cabelo aí muito mais orgânico, algo que não foi... A gente consegue observar que não foi feito, né? Realmente assim, pelo homem, que é algo que está de uma forma totalmente natural. Mas então, eu já tenho aqui esses dois primeiros pontos. Segurando o Ctrl no teclado, a gente vê que a nossa ligação ela vai se encerrar, tá certo? Então, a minha ligação aqui da minha pentô vai se encerrar nesse meu último ponto. Beleza! É exatamente isso mesmo que eu quero. Porém, eu quero selecionar esses dois primeiros pontos, portanto, eu seguro o Ctrl, né? Para encerrar a minha ligação. E agora, com o meu Shift, a gente pode somar, né? A nossa seleção. Então, eu quero somar mais esse daqui. Queria somar mais esse daqui? Poderia, né? Seguro o Ctrl mais Shift, seleciono esse terceiro também. Mas não é isso que eu quero. Esse daqui eu já não gostaria não. Então, ó. Seguro o Ctrl. Posso também estar arrastando com o meu mouse, porque o Ctrl, ele vai ser basicamente a gente estar com a com a nossa setinha branca, né? Onde que ela fica mesmo? A gente fica aqui junto. Esqueci agora. Talvez não esteja habilitada aqui a minha. Tenho que colocar talvez as opções aqui assim. Mas o Ctrl seria para quem utiliza, por exemplo, o Illustrator, né? Onde a gente faz o ajuste de pontos, basicamente assim. Então, no Illustrator, você está fazendo lá uma Pentool, está fazendo uma forma. Quando você coloca o mouse com o atalho do teclado A, né? Que é exatamente esse mouse aqui mais branquinho. Deixa eu tentar encontrar ele de novo. Opa. Nossa, eu estou com o meu brush, por isso que não está dando certo. Então, ó. Quando eu tenho esse mouse mais branquinho, é o mouse que a gente vai fazer a configuração, então, de pontos. Tá certo? Vocês estão vendo aqui a Pentool, tá? Pelo menos isso daí. Vocês estão observando. Pensei que a gravação não ia mostrar a Pentool agora. Mas, beleza. Então, segurando o conto, a gente tem ele e a gente pode, então, simplesmente arrastar nesses dois últimos. Por que eu não fiz o cabelo encaracolado, enrolado, alguma coisa? Porque, cara, ia ter muitos pontos aqui, né? Eu precisaria fazer ele um pouco mais enroladinho, assim. Então, teria muitos pontos e ia demorar pra caramba pra fazer isso. Então, até mesmo aqui no tutorial agora, né? Na live agora, eu quero mostrar com somente dois pontos. A garganta já quase talou aqui. Beleza. Selecionados dois pontos, Ctrl-C, Ctrl-V. E agora nós temos, infelizmente, infelizmente, galera, quando eu dou o Ctrl-V, faço a minha cópia, infelizmente, a gente vai ter os três pontos de novo selecionados, infelizmente. Não sei porque isso daí acontece. Poderia ser só os dois pontos selecionados que ia ser ainda mais rápido. Aí sim, daria pra eu fazer então cabelo encaracolado e tudo mais. Mas, infelizmente, ele seleciona os três pontos de novo quando eu copio. Então, vamos lá de novo. A gente tem que vir selecionando. Seguro o Ctrl, seleciono esse meu primeiro ponto. Ctrl-Shift, seleciono o meu segundo ponto. E agora eu posso arrastar, né, aqui pela minha seta, por exemplo. Ou então, simplesmente segurando o Ctrl, eu posso... E aí, caramba. Ó, segurando o Ctrl também, nossa, eu consigo também arrastar de uma forma manual, né? Posso fazer isso aqui com o mouse ou então, utilizando a setinha mesmo do teclado. Beleza, fizemos o nosso segundo fio de cabelo, né? Fio de cabelo é composto, né, é composto por quantos fios o cabelo é composto por quantos fios? Milhares, né, velho? São muitos cabelos mesmo. Então, aqui, a gente vai ter que dar uma continuidade bem interessante pra gente ter, então, um nível, né, legal aí também de fios e desse formato também orgânico, né, pra que eles continuem. E o primeiro ponto, então, ele sempre continua aqui nesse primeiro formato mesmo, tá certo? Então, a gente nunca seleciona esse nosso primeiro formato. Se você quiser, tudo bem, pode fazer isso daí, mas eu acho muito mais interessante e até mesmo um pouco mais rápido quando você seleciona somente os dois últimos. Feito isso, Ctrl-C, Ctrl-V. Selecionou os três, infelizmente, então, seguro o Ctrl e vou selecionando. E vou fazer a partir desse momento, então, aqui, ó, um pouco mais rápido, tá? Ctrl-C, Ctrl-V. Só pra gente não ficar enrolando muito aqui assim, não. Seguro o Ctrl, Ctrl-C, Ctrl-V. Chega uma hora que o seu cérebro fica até meio confuso. Será que eu preciso arrastar ou eu preciso fazer o Ctrl-C, Ctrl-V? Então, aqui, ó, vou fazer vários. Posso colocar uns mais pra cima, né? Aí, a partir desse de cima, depois, eu movimento um pouquinho só pra baixo, assim, gente, a cria bastante aí dessa diferença. E até mesmo, eu poderia também estar arrastando, né, somente um ponto. Por exemplo, Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu quero somente esse daqui. Então, posso estar fazendo somente um ponto? Vamos ter uns fios, então, diferentes. A partir de certo momento, talvez seja interessante você fazer um fio, alguns fios aí de formato diferente. Então, fiz aqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Seleciono os dois. E a partir de agora, a gente consegue, então, trazer outros formatos e ainda vai ficar mais interessante, com toda certeza. C, Ctrl-V. Vou trazer, ó, tipo, aqui assim. Só que esse daqui vou diminuir um pouco. Pior que não vai dar pra diminuir, porque eu não vou conseguir acertar a curva bonitinha. Então, vou continuar dessa forma aqui mesmo. Ctrl-C, Ctrl-V. Abaixa um pouco. Precisa ser infinitos, né, do jeito que existem realmente cabelos? Não, tá? É legal que você tenha bastante. Você tenha bastantes aí fios, fios mesmo. Isso daí, com certeza, vai ser legal. E tentando encontrar, então, essas, né, essas, esses vãos aqui, assim, que não foram ainda preenchidos, tá bem? Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat. Ela fica junto, com a seta preta, abaixo do texto. Boa, boa, Feru. Obrigado. Boa noite, Cruz. Aí, ó, não lembro se eu dei o Ctrl-C e o Ctrl-V, então, vou dar de novo. Se tiver um fio em cima do outro, não tem importância, não. E vou fazer mais uns aqui, assim, tá? Como eu disse, essa live, ela não vai ser longa. É uma live somente para reforçar conhecimento mesmo e agregar conhecimento, né, para vocês. Ela não tem a obrigação de ser longa ou qualquer outra coisa, tá bem? Mais ou menos aqui, assim. E agora, vou preencher só mais esses daqui na sua casa. Com certeza, tenha mais paciência na sua casa. Faça isso daqui igual um louco mesmo, assim. Vou movimentar só esse daqui agora, assim. Vou fazer um pouco mais para frente ele. É bom que vai ter umas formatos aí diferentes. Opa. Vou puxar para cá. Ctrl-C, Ctrl-V. Acho que tá bom. Só para a gente ter como exemplo aqui mesmo, galera. Só para não ficar aqui uma hora fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Vou ficar doido. E vocês também, né, com toda certeza. Feito esse daí, até então, todo mundo conseguiu entender bem? Por favor, comentem no chat se você teve alguma dúvida. Deixe agora no chat, beleza? Que eu faço uma pausa, então explico certinho alguma parte que você não entendeu. Não existe pergunta burra. Burro é não perguntar, beleza? Burra é continuar aí com essa dúvida sua. ou então qualquer outra coisa, beleza? Qualquer outra coisa também se você entendeu, deixa aí também no chat que é muito importante para eu entender então como que vocês estão acompanhando tudo isso daí, tá certo? Mais ou menos aqui, fiz até bem mais então que o nosso tutorial vai ficar um cabelo muito mais bonito aqui assim. Deixa eu ver. Temos 29 pessoas assistindo a live e somente 27, somente não, tá bom. Tá correspondendo os likes. Obrigado, galera. Todo mundo que tá deixando like, todo mundo que tá curtindo essa live aí eu fico realmente muito feliz, tá certo? Beleza, galera. Então, eu acho que não teve nenhum tipo de dúvida. Fernando, perfeito, né? Então, perfeito. Se tiver alguma dúvida depois eu retorno e a gente faz tudo de novo, beleza? Feito tudo isso daí agora, fica muito mais simples, né? Nós temos aqui em path, então o nosso work path que é exatamente todo esse formato que a gente fez e observe que nós temos somente um work path, né? Então, se eu quisesse fazer outro poderia estar criando um outro work path, né? Isso daqui fica tudo livre pra gente, tá certo? Aqui eu quero utilizar somente esse daqui mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa criar uma nova layer pra que eu não faça isso daqui dentro do nosso background, tá certo? Porque o background já está composto por uma cor sólida, a cor branca, então se eu fizesse isso daqui eu ia perder, né? Só depois usando algum blend mode, alguma coisa assim, mas... Então, cria uma nova layer, nova, zerada, e nova, e zerada, e nova. Falei repetidamente mesmo. A gente vai estar configurando também aqui o nosso brush, caramba, minha garganta às vezes dá uma travada cabulosa. A gente vai estar configurando também aqui o nosso brush, então, bem no teclado, brush tool, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui os pixels bem pequenos, só que esses pixels do meu size dependem muito do Canva que você está utilizando com o seu documento. Se você fez um documento em 8K, 2 pixels talvez seja muito pouco, tá certo? Talvez você precise colocar 4 pixels, 6 pixels, acho que 6 já vai ser alguma coisa muito grossa ainda assim, mas enfim, o importante é você estar utilizando de acordo com o seu Canva. Aqui eu vou colocar 2, faço o teste, se for 1 ou 3, depois eu retorno. E o hardness, nossa, eu vou deixar um valor um pouco mais alto mesmo, 60%, para a gente ter um fio um pouco mais duro, porque a gente vai estar utilizando outro tipo de suavidade, mas aqui no brush mesmo eu quero colocar o meu brush com o hardness um pouco mais pesado. Utilizei o fluxo e a opacidade aqui com o hardness em 0 e somente eu aumentei o seu hardness mesmo, tá certo? Feito isso, nós temos aqui o nosso brush minúsculo, né? Somente uma bolinha aqui assim. Eu vou estar configurando também então agora a cor do meu cabelo. A cor vai ser o que? Laranja com um pouco escuro, né? Mais ou menos aqui nessa tonalidade assim. Eu estou sem o meu color aqui mesmo, porque ele estava ocupando muito espaço, então eu estou utilizando só as cores aqui de baixo mesmo, mas é esse laranja um pouco mais escuro, certo? A gente vai voltar agora com a nossa ferramenta de Pentool. Nós temos o que aqui, ó? Nós temos esses dois pontos selecionados, né? Esse ponto e esse ponto. Eu quero selecionar tudo agora. O que eu faço? Seguro o Ctrl. O Ctrl é a medida, né? Dentro aqui da Pentool, então, para a gente estar trabalhando os pontos de uma forma separadamente, tá certo? Então, seguro o Ctrl e vou selecionar todos esses meus paths, né? Então, agora a gente tem, ó, milhares de paths aqui assim. Feito isso, muito simples. Basta a gente clicar com o botão direito e fazer o nosso Stroke Path. Não vai aparecer para vocês aqui as opções, tá? Porque eu estou com o formato de gravação desse jeito. Deixa eu colocar aqui, ó, para vocês, então. Ó. Cancela. Clica o botão direito, Stroke Path. E depois nós temos aqui o Simulate Pressure, tá certo? É muito importante, porque é isso daqui que eu falei que a gente vai trabalhar a suavidade. Em vez de fazer a suavidade pelo Brush, né? Eu vou utilizar esse Simulate Pressure, porque ele faz as bordas de uma forma um pouco mais suave. Vai perdendo... É... Vai perdendo potência, né? Opacidade realmente mesmo. Como se eu estivesse utilizando, então, a mesa digitalizadora. Estimulando a pressão realmente, né? Então, o centro vai ser pesado e as bordas vão ser muito mais leves. E o nosso... Na nossa ferramenta, qual que é a ferramenta que eu configurei? Eu configurei a minha ferramenta de Brush, né? Então, o Brush aqui, se eu tivesse feito pela Pen ou o Iris ou qualquer outra coisa, né? Você vem configurando da mesma forma aqui. Utilizei o meu Brush, posso dar um OK. A gente já tem aqui o nosso pelo, né? O nosso cabelo criado. Porém, também ainda temos todo o nosso Path, tá? A gente observa que em Path o nosso Work Path ainda criado. Ou seja, eu posso deletar o Work Path ou ainda muito mais simples com a ferramenta de Pentool. Eu clico no botão direito e delete Path. Feito isso, aqui em Path nós não temos agora mais absolutamente nada, tá certo? E a gente deletou o nosso Path. Temos aqui, então, somente o cabelo. Deixa eu retornar aqui a forma de visualização porque eu consigo, dessa forma, acompanhar aqui o chat de vocês. Pode repetir. Ah, já deu certo? Certo. Perfeito. Eu mesmo devo ter respondido, né? Antigamente, eu só fazia fios assim, porém, me ferrei nessa semana pois perdi minha caneta da mesa. Puts, como assim perdeu a caneta? Tipo, a caneta sua sumiu, realmente? Agora eu vou ter que voltar aos modos antigos. Eu, particularmente, no meu dia a dia, na grande maioria das vezes, que eu não vou falar também que é sempre, né? Mas eu faço de uma forma manual, pintando realmente mesmo. Mas, enfim, é bom que vocês saibam mesmo várias técnicas, tá certo? E é muito importante saber que vocês estão entendendo, tá? Não adianta nada vocês estarem aqui e não entendendo absolutamente nada, beleza? Então, isso que é o mais importante de todos. temos aqui o nosso cabelo pronto, porém, a gente tem algo que é positivo e algo que não é tão positivo. Deixa eu fazer aqui, ó. O que é positivo? É que nós temos, então, a pressão, né? Ou seja, o nosso centro, então, como eu disse, ele ficou muito mais pesado com total potência aí do meu brush e o restante vai perdendo potência que é algo super positivo, muito bom, realmente mesmo, fica muito realista, né? O fio vai ficando um pouco mais fino e muito mais bonito, beleza. Outra coisa positiva, a gente tem ele, então, separado aqui em uma única layer, então, isso daqui tá com transparência, posso colocar a cor que eu quiser, menos a mesma cor aqui do cabelo, né? Posso colocar um vermelho ou qualquer outra cor que ele vai estar funcionando aqui como se eu tivesse recortado então o fio perfeitamente, né? Fiz um recorte aqui extremamente perfeito, beleza. Segundo ponto positivo. Porém, ele ainda não tem algumas estruturas aqui assim de um cabelo, então, a gente vai estar trabalhando exatamente agora essa parte de efeitos, né? O que é composto uma fotografia de cabelo, basicamente isso daí. A gente pode puxar agora, então, a minha referência, até mesmo. Tem aqui a referência, então, pra gente, pra gente fazer uma observação. Primeira coisa que a gente observa aqui no cabelo, ele não é feito com a mesma potência, não é feito com as mesmas cores, né? Igualzinho nós temos aqui. Então, ele possui cor diferente, possui potência diferente, possui também textura diferente, tá certo? As sombras, elas geralmente possuem um pouco mais de ruído do que as áreas brancas, né? As áreas de luzes, enquanto também as áreas de luzes, elas possuem muito mais, muito mais vivância, né? Ela tem uma tonalidade um pouco mais viva do que toda a parte da sombra. Então, isso daí a gente consegue gerar volume, tá certo? Como que a gente pode fazer isso através do nosso hair, aqui que a gente criou? Primeira coisa, se eu colocar ele aqui na fotografia, a gente vê que, ó, ele foi criado num tamanho até que legal, grandinho. Eu posso estar ajustando também, né? Eu posso estar esticando ele, posso estar fazendo alguns formatos diferentes, aproximando um pouco mais, isso daí é super positivo também, tá certo? Então, a gente vai ganhando fios diferentes aqui, um pouco mais juntos, talvez você fez de uma forma muito separada, vai ganhando um fio um pouco mais realista. A gente com certeza vai poder e deve até estar rotacionando também aqui o nosso fio pra estar colocando ele então no lugar certo, posso estar rotacionando na vertical e depois colocando ele pra dentro ou pra trás, né? Se eu fiz algum fio no formato que eu não gostei, então posso estar configurando tudo isso daí. E também poderia, por exemplo, eu quero só essa parte aqui de final, mas não essa parte aqui do começo. Então, eu poderia também estar criando uma máscara e apagando, né? Nessa parte aqui, da onde com o meu brush agora com o hardness em 0%, mas poderia também estar apagando aqui dessa outra parte, certo? 40% aqui a gente resolveu, ou até um pouco mais, tá certo? Então aqui a gente já tem, ó, um fio que tá saindo de uma forma bem realista, tá ficando muito bonito também, posso estar trabalhando ele de uma forma bem geral. Mas agora ainda faltam alguns efeitos. Primeiro efeito, a gente vê que ele não está clipando junto com a cor do cabelo da modelo mesmo, então ele tem cores completamente diferentes. portanto, pra isso daí a gente cria uma nova layer, a gente clipa essa layer aqui junto da layer do cabelo mesmo, né? E a gente vai poder fazer desenhos agora por cima dessa layer. Então eu posso pegar aqui a tonalidade da cor do cabelo da mulher e eu posso estar pintando, ó. Olha que legal. Agora sim ele sumiu, né? Olha só, ele sumiu, ele se mesclou realmente então junto com o cabelo da mulher. O formato aqui não está muito certo, tá? Eu só encaixei ele aqui assim mesmo pra mostrar pra vocês. e aqui essa parte do fundo talvez poderia ser um pouco mais clara ainda, então pego uma cor um pouco, uma tonalidade, ó, faço uma pinceladinha assim, ou então só um pouquinho aqui na sua borda pra mostrar que ele estava recebendo luz e dessa forma, ele fica muito mais realista, ele fica muito mais volumoso e o volume é condizente com a natureza ou então pelo contrário, né? A natureza condiz junto com o volume, então sempre que a gente tem volume, a gente tem algo que é muito realista, pelo menos na grande maioria das vezes. Me lasca, meu filho deve ter pegado e me ferrei, putz, caçou, né? Tipo, ele cavou um buraco, guardou, escondeu pra nunca mais encontrar agora, aí ferrou. Feito isso daí, então a gente pode duplicar essa layer, a gente pode até mesmo tá juntando elas, né? Clica o botão direito, Merge Layers e agora começa a brincadeira de paciência, então agora começa a espalhar ele, começa aqui com o warp, o warp eu posso também fazer alguns formais diferentes, né? Posso tá brincando agora com N formas, N coisas diferentes, porém, agora uma dica, então, basicamente final, hoje nossa live vai ser bem mais rápida mesmo do que geralmente, tá? Uma última dica aí também que a gente pode estar aplicando aqui no nosso fio de cabelo é algo muito simples, tá? Algo muito simples, mas que é o noise, por quê? Sempre que eu faço uma pintura com um brush com uma cor sólida, a gente não tem ruído, a gente não tem o noise, né? E a vida é composta por noise, né? A gente não observa igual uma câmera assim, mas a vida é composta por ruído, pra dar textura, pra dar toda a definição das coisas, basicamente. Então a gente pode também tá adicionando aqui o noise. Antes disso daí, eu só quero lembrar alguma coisa muito importante que eu esqueci de falar, tá galera? Por exemplo aqui, na hora que eu tô nessa etapa aqui de fazer ele, mesmo fio, ó, eu tenho que fazer a configuração do meu brush, né? Daí eu mostrei pra vocês, então eu coloquei aqui o pixel 2 dele, coloquei o hardness em 60%, porém, é importante também que vocês mexam, é, mexam, né? Aqui na sua opacidade e no flow, tá certo? Se a opacidade e o flow tiverem valores baixos, ele vai ser aplicado também com a opacidade um pouco mais baixa, beleza? Eu acho bem, bem melhor vocês deixarem a opacidade e o flow aqui, o fluxo, né? Com 100% e depois ter a decisão de querer abaixar ou não pela opacidade da sua própria layer, tá certo? Muito, muito mais interessante isso, porque se você faz com a opacidade baixa aqui no seu brush, depois você não consegue aumentar ela, porque sempre que você duplicar essa layer, vai aumentar não somente a opacidade e o fluxo, mas vai aumentar também um pouco mais a grossura do seu pelo, tá? Então, duplicando várias e várias layers, a gente vai deixando o pelo um pouquinho mais grosso, alguns pixels mais grosso assim, só que talvez já não seja interessante, então aqui, por exemplo, pego a minha pen tool de novo, vou selecionar todos os meus pontos, vou colocar a cor aqui um pouco mais escura, né? Deixa eu colocar de novo aqui um pouco laranja, um pouco mais escuro, e agora sim, com o meu fluxo e minha opacidade 100%, meu brush todo configurado, posso clicar com o botão direito, Stroke, Simulate Pressure e Delete Path, a gente tem agora, então, ele muito mais forte, tá? Eu não tinha feito, eu tinha feito, vocês viram, com a opacidade aqui em 70%, eu acho melhor fazer com 100% e agora, ficou muito forte, então abaixa aqui a opacidade do meu grupo, da minha layer, realmente mesmo, tá beleza? Controle 100% mesmo, sempre. E por fim, então, colocar aqui o nosso noise, né? O nosso noise eu posso fazer, clicando com o botão direito, convertendo ela para Smart Object, somente para você ter o controle também de tudo isso, Filter, Noise, Air Noise, vocês não estão vendo? vou colocar aqui para vocês verem. Todo mundo acompanhando certinho, galera? Por favor, se tiver alguma dúvida, pergunte, eu não vou estar retornando depois, tá? Aproveitem esse momento aí. Então, converti primeiro, né? Clica o botão direito, Convert to Smart Object, agora eu venho em Filter, Noise, Air Noise, vou estar configurando com o formato Gaussian e também monocromático, porque eu não quero um noise e um ruído aqui colorido, tá? Então, agora eu dou um zoom, um pouco maior, e a gente vem configurando, ó, quanto vai ser esse noise? Olha como que agora sim está parecendo cabelo, cara. Cabelo tem essas quebradiças, né? Assim, realmente de uma forma natural. Claro que, se eu colocar muito, parece que foi mal selecionado, né? Aqui parece um cabelo mal selecionado. Só que o valor aqui de 12, para esse tamanho do meu canvas, lembrando tudo isso, né? Esse formato aqui de 12, de 10, de 9, eu achei que realmente agregou bastante, antes, depois, antes, depois. Gera mais textura, gera mais realismo, né? De uma forma geral. retorna para a minha fotografia, então, a gente pode deletar esse outro, agora. E nós temos aqui, então, o nosso cabelo. Vou fazer o ajuste de novo? Não sei, posso fazer ou não, né? Posso aumentar aqui ele, deixar ele um pouquinho aqui, mais rotacionado. Vou também clicar, criar uma nova layer. Vou aqui, aplicar ela, com o, o, clip mask, né? E agora, pegar uma cor, então, parecida com o cabelo, e fazer a minha pintura, então, tranquilamente, com a opacidade agora aqui, o flow um pouco mais baixo, tá? Ó, faço a minha pintura, agora eu posso colocar os dois. O chato é que, como está convertido para smart object, ele sempre vai ficar perguntando, né? Você realmente quer dar um, realmente quer abrir o free, transform, control, pô, claro. Então, a gente pode vir pintando aqui na cor do cabelo, uma cor um pouco mais escura, talvez em algumas partes, outra parte um pouco mais clara, um pouco menos. Ó, aqui já ficou bem realista. E daí pra frente, né? Depende da paciência, então, de cada artista. Tô mostrando aqui um exemplo de um formato, talvez nem seja o local correto, eu acho que o correto mesmo seria colocar até desse lado aqui, ó. Ó, vai ficar ainda melhor. Pra gente tá observando. Mas, lembre-se, né? Que a partir desse momento, deixa eu só... A cor tá, tá certa, não tá tão errada não, pensei que ia estar um pouco mais errado. A partir desse momento, então, eu vou duplicar os dois, vou estar clicando com o botão direito, Merged Layers, então, eu tenho agora tudo, a pintura e tudo mais em uma única layer, e vou sair espalhando, vou sair modificando essa minha layer, vou sair deletando ela também de algumas partes, por exemplo, aqui eu não quero pra parte de cima, né? Então, vem deletando, depois eu copio essa outra, deixa uma de backup, né? Pra não ter nenhum tipo de problema. Posso inverter horizontal, vertical, posso não, devo, tá? Invertendo horizontal, vertical, pra gerar cada vez mais esse formato orgânico, né? Esse modo orgânico das coisas realmente mesmo. E daqui pra frente, então, vai de cada artista a paciência, a determinação pra tá fazendo, então, uma arte cada vez mais interessante, tá beleza? Eu acho que é basicamente isso mesmo. Captura de tela, tá? Só deixa eu ler então um pouquinho aqui dos comentários. Boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Like, dado, compartilhado no grupo. Opa, muito obrigado, Edgar. Valeu. Noite, mopirra. O que você diz sobre os brushes de cabelo que já tem pronto? E sendo que tá pra transformar esse aí em brush também? Cara, eu utilizo muito os brushes de cabelo, com toda certeza, só que só isso daí não adianta, tá? Não adianta você ter o melhor martelo do mundo se você não tem a técnica. Então, esse daí que é o mais importante. O brush é uma ferramenta, somente uma ferramenta pra gente. Se você não tiver a técnica, se você não tiver aí o... o quesito observação mesmo, o quesito olhar crítico, não adianta absolutamente nada, tá? O conhecimento de manipulação mesmo, como que a natureza realmente funciona, não adianta nada você ter o melhor brush do mundo, tá beleza? E agora, dá pra transformar em brush? Dá. Dá, mas não é assim que faz o brush de cabelo. Dessa forma sim, a gente vai sempre tá fazendo fios grandes assim, talvez não seja legal, tá? Eu acho melhor duplicando a camada, eu vou duplicando, melhor não, mas é mais rápido, né? Pelo menos eu ir duplicando a camada aqui e alterando pelo meu warp, por exemplo. Vim colocando meu warp aí, de uma forma que fique certo, não dessa forma que eu fiz agora aqui, porque tá tudo errado. Mas eu vou modificando pelo warp, o formato do meu cabelo e deixando ele então do jeito que realmente deveria ser. Obrigado. O que é isso?